Oi, eu sou a Sabrina. Eu sou o Ricardo. E esse é o material que faz parte do nosso projeto, chamado Maria Servina, Estrela da Alva do Jongo. Maria Servina, que foi uma importante benzedeira, parteira, jongueira e festeira aqui na região de São Luís do Paretinga, mais especificamente aqui em São Pedro de Cato Saba. Então estão todos convidados para assistir aos vídeos sobre essa mulher negra que foi uma grande referência na cultura aqui no estado de São Paulo, a cultura dos caipiras e para o Brasil todo. Os vídeos estarão disponíveis no canal do Chico Abelha e também no canal do nosso projeto. É o projeto Maria Servina, Estrela da Alva do Jongo. Isso mesmo. Além dos vídeos, nós teremos também disponível um e-book contando um pouco da sua história, com algumas fotos também da Maria Servina e da sua família. Então, boa leitura e bons vídeos aí para vocês. Obrigada, gente. Um beijo. Meu nome verdadeiro é Maria das Neves, mas sou conhecida como Maria Servina, Maria Perpétua ou Maria do Rosário. Completei no dia 9 de agosto, dia de Nossa Senhora das Neves, 95 anos. Sou viúva, já fazem 10 anos, do defunto Severino José dos Santos, com quem tive 19 filhos. Mas hoje vivo, são duas filhas apenas. Nasci no município de Cunha, no bairro da Catioca, onde morei antes de vir para cá. Aqui nesse lugar, do bairro do Chapéu, em Capuçaba. Estou morando já fazem 25 anos. Vim para passar dois anos apenas e acabei ficando, ficando. Sei se volto para minha terra ou se continuo por aqui. Quando falo de ir embora, todo mundo dá contra. Não sei o que faço. Dinheiro? Está difícil. Sou uma mulher pobre. Vivi sempre na roça, fazendo lavoura. Hoje estou bastante velha e recebo um dinheirinho de aposentadoria. Que deu o que fazer, viu? Tive que arrumar testemunha para provar não sei o quê. Sabe, meu filho, quase desistir. Vamos lá de incomodar os outros. É chato, né? Curandeira, aprendi com meu irmão Francisco Geraldo dos Santos. O pessoal o conhece como Chico Perpetuo. Lembro-me agora de um doutor, não recordo o nome, mas ele me deu uns livros com um monte de remédios. Parteira, minhas mãos já nasceram mais de 200 crianças. E também fui mãe de leite de um par delas. Esse é um trecho de uma entrevista com Maria Servina no ano de 1978, onde ela mesmo diz quem é e o que faz. Maria Servina nasceu ventre livre no tempo da escravidão e morreu no ano de 1984. Essa mulher centenária foi uma grande liderança comunitária de Cato Saba, em São Luís do Paraitinga. Além de benzedeira e parteira, Maria Servina também foi a famada jongueira, a estrela da alva do jongo. Conhecida como grande festeira, as memórias de Maria Servina permanecem vivas no sertão. Ouvimos seus familiares, moradores mais antigos de Cato Saba e mestres de cultura popular, que nos contaram muitas histórias dessa que foi a principal referência da cultura tradicional da região. Sara, bisneta de Maria Servina, conta sua trajetória de renovar as tradições ancestrais africanas no interior da terapia holística. Porque, a gente conversando assim, eu honro muito a minha ancestralidade. Tem uns amigos que me chamam de caboclo, às vezes. Ah, vem a bruxona, a curandeira, né? E é muito gostoso, é muito gratificante tudo isso. Aí eu fico meio abobada, às vezes. Você é o que da Maria Servina? Eu sou bisneta. Quando ela morreu, eu tinha de 5 para 6 anos, então eu não lembro muito dela. Ela chegou a me pegar no colo, tudo, mas eu mesmo não lembro. E o que que te contavam sobre ela? Nossa, que ela era uma mulher espetacular. Uma curandeira, benzedeira, parteira. Assim, eu queria muito ter conhecido ela, ter convivido com ela. Ter aprendido muita coisa com ela. Então, assim, eu sei das festas que ela promovia, a casa sempre cheia. Às vezes eu encontro com algumas pessoas na rua que têm mais de 60, 70 anos, que já foi nela para benzer as garrafadas dela. Quando eu falo que eu sou bisneta, nossa, a pessoa abraça, beija e falo tão importante que a minha bisavó foi na vida delas, que curou de várias doenças que na época não tinham condições de ir em médicos e que foram curadas através das mãos delas, da fé que ela tinha, da energia dela. É, para mim, assim, eu sou muito... Eu fico honrada quando eu escuto esses relatos, assim, que eu sou muito grata por ser bisneta dela, por ser neta da minha avó, filha da minha mãe, porque, a gente já está conversando assim, eu honro muito a minha ancestralidade. Eu tenho muita fé nas que vieram antes de mim, muita devoção também. E respeito muito tudo o que elas fizeram, né? Para mim, está aqui hoje. Ai, minha avó gostava muito de mim, eu gostava muito da minha avó também. Tanto que, quando eu era criança, eu falava que ia morar com ela. Eu falava, mãe, eu vou morar com a avó, eu quero morar com a avó, eu amava ficar na casa da minha avó, exatamente para isso. Porque eu me sentia conectada com aquele lugar, com a roça, com a casa simples, sabe? Fogãozinho a lenha, aquele buta terreno cheio de plantas, cheio de ervas, que você ia lá, você colhia, comia na hora. Nossa, ela contava muita história, muita história mesmo ela contava. Ela gostava muito de escutar uma rádio, acho que era rádio internacional, uma coisa assim, e ela cantava as musiquinhas da rádio, né, da gente. Então, assim, e era gostoso, eu dormia com ela, era bem próximas mesmo, muito próximas. A constelação familiar, ela trabalha com o campo mórfico, é energia, tá? É física quântica, para quem entende. Você tem um representante que vai estar representando alguém da sua família, tá? Vai ter um representante que vai estar representando alguma situação. Por exemplo, eu fiz essa constelação com as mulheres da minha família, né? Coloquei uma questão, e teve representantes que representaram a minha mãe, a minha avó e a minha bisavó. A pessoa que representou a minha bisavó foi uma grande amiga minha, porque eu já tinha falado um pouquinho, né? E ela sentiu essa energia da minha bisavó, da mulher que ela era, da mulher que ela foi. Ela falou, Sarah, é uma mulher empoderada, é uma mulher forte. Eu senti muito forte a energia feminina mesmo, sabe? Daquela mulher que não abaixa a cabeça, e uma pessoa muito boa também. Né? Mais forte, assim, que... E a constelação é isso. Você colocar uma questão e trabalhar. E você pode... Tem coisas que acontecem, que a gente vem carregando. Que não é da gente. Né? Então, por exemplo, vamos colocar uma situação... Pessoas que na família que não certam em seus casamentos, tá? Foi a questão que eu coloquei. Tá, minha? Posso só estar abrindo pra vocês. E eu quero saber o porquê. Por que isso acontece na minha família, né? E é uma coisa que vem lá de trás, mesmo, bem lá de trás. Mesmo por causa da escravidão, com tudo mais. Só que chegou um ponto que eu não pude ver. Acontece isso também, porque é energia. Coisas que não diz a meu é respeito. Eu posso trabalhar o que se diz a mim. O outro eu não posso mexer. E teve uma outra vivência também que eu participei, essa foi muito bonita, na qual também teve a minha tataravó. Foi colocada uma questão também. Foi colocada as minhas gerações. Minha mãe, minha avó, minha bisa. E no decorrer da vivência, apareceu a energia da minha tataravó. Da minha mãe, senti muita energia da coluna, dores na coluna, da minha avó, o corpo inteiro. Da minha bisavó, o estômago. Muito estômago. E da minha tataravó veio muita parte do útero. Eu senti muito abortos, abusos. Peso muito grande nessa região uterina. Que era muito comum na época da escravidão. Os abusos, várias gestações. Umas iam para frente, outras não. E foi feito um trabalho de energia espiritual para ser liberado isso. Foi colocado que cada uma estava no seu ponto, estava bem, que podia ir em paz, descansar em paz. Que através de mim, aquilo estava sendo curado. O que apareceu lá. Porque para mim, apareceu esses pontos. Mas é muito mais complexo. É muito mais extenso tudo isso. E é isso que eu também venho trabalhando. Eu estudo para isso. Que são as terapias holísticas. Que tem a constelação familiar. Tem a parte do sagrado feminino também. Que traz muito também da nossa ancestralidade. Lá atrás, o como que as mulheres eram. Eram mulheres fortes. Não eram mulheres submissas. Essa sensibilidade que as pessoas acham que a mulher tem, na verdade, não era dessa forma. É isso que eu venho trabalhando. E venho seguindo e colocando tudo aquilo que eu aprendi com a minha mãe, com a minha avó. Que foi passado pela minha bisavó. Eu trago para hoje. Dentro dessas terapias. Minha bisavó ficou viúva, com filhos para cuidar, para criar, com netos para cuidar. Porque muitos filhos foram morrendo. Ela teve a responsabilidade de criar os netos. A minha avó também criou os filhos sozinha. Então, assim, é muito difícil. Naquela época, sendo negra, sem marido, com filhos. Foram muito exploradas. Teve um abuso muito grande. Quando eu falo abuso, é a parte mental mesmo. Não só física, mas mental. De ter sempre força. Sempre tem que ficar em pé com muita força. Por isso que eu senti essas dores todas. Porque sempre rígidas. Sempre ali para... Hoje eu já tenho esse descanso, eu posso dizer. Eu tenho esse descanso. Eu não passo o que elas passaram. Primeiro porque eu tenho esse ensinamento delas. E porque eu aprendi a não abaixar a cabeça. Daquele período da escravidão. Para agora, essa nova geração. Conta um pouco o que você acha que mudou. Como é que você acha que a vida da mulher é hoje, em relação ao tempo passado. E qual é essa herança que elas deixaram de empoderamento, de luta? Se eu for falar de uma forma, eu acho que atual. Sinceridade não mudou muito. A gente simplesmente está num ano novo. Está num século diferente e com outras situações. Mas a mulher ainda continua sendo escrava. Por mais que ela se empoderou, foi trabalhar, mas ela ainda tem que lutar muito para ter um lugar na sociedade. Nós sabemos muito que a mulher ganha menos e trabalha mais do que o homem. Nem vou falar que trabalha igual. Não é porque trabalha mais do que o homem. Não que o homem seja uma parte ruim, não. Muito pelo contrário. Mas mudou assim a forma talvez de ver, pelo conhecimento, pelo estudo. A gente hoje consegue falar não, não quero, basta. Tem leis, por mais que sejam um pouco brandas, mas ainda tem lei. Lá na época da minha tataravó, não tinha. Foi a dor que eu senti. Não tinha isso. Ela era... Desculpa a maneira que eu vou falar. Ela tratava como um nada, um lixo, um objeto. Que um vinha fazer o que queria, outro vinha fazer o que queria, trabalhava. E mais nada. Mas ela deixou, que eu tenho certeza, lá, uma força de que alguém viria isso. Que as que viessem depois dela, não passaria o que ela passou. E realmente não passou. Então assim, minha bisavó não foi escrava, minha avó não foi escrava, minha mãe também não. E eu também não. E assim por diante. A gente conseguiu, de geração em geração, trazer a força feminina. Porque a minha avó também criou os filhos sozinha. A minha mãe também passou por muitas coisas, né? E criou minha irmã e eu com muito amor, com muito esforço também. E eu também criei o meu filho sozinha. Hoje meu filho mora com pai, vou ser sincera, né? Foi um acordo que eu com meu ex-marido fizemos. Mas eu tento criar da melhor maneira possível. Eu sou independente, não dependo de ninguém, apenas de mim mesma. É essa a força que eu trago dela lá atrás. Tá? Que ela seria uma mulher independente se não fosse a escravidão, tenho certeza. Porque como todos sabem, né? O povo negro, ele era um rei, rainha. Tinha suas terras, suas riquezas. E foi tirado. Então, assim, eu faço dessas riquezas, que eram terras, força de energia. Então, energeticamente, eu vou buscar lá atrás toda essa riqueza que ela tinha. Então, eu trago pra mim hoje. Quando você fala, assim, de honrar a ancestralidade, o que isso significa pra você? Nossa! Eu me emociono. Porque, assim, é honrar tudo o que elas fizeram. Independente, ah, se é certo, se é errado, é honrar. Porque, assim, através delas, eu estou aqui. Nós, mulheres, nós somos geradas através das bisavós, das avós, das mães. Nós já estamos no útero das nossas bisavós, antes de chegar no útero da nossa mãe. Então, assim, pra mim estar aqui, eu fui passada pro útero da minha avó, que foi passada pro útero da minha mãe, e aqui eu estou. Então, eu sou muito honrada por estar aqui, porque eu nasci. Então, eu estou aqui vivendo tudo isso, né? Se cada dia que eu levanto, eu respiro, eu abro meu olho, né? Vou trabalhar, fazer as minhas coisas, é graças a elas que permitiram eu estar aqui. Que passaram por muitas coisas por eu estar aqui, né? Poderia ter sido diferente, mas não foi. Então, assim, elas passaram tudo isso. Então, eu honro mesmo, eu me reverencio a elas, eu me curvo a essa minha ancestralidade. Porque, graças a elas, eu estou aqui. É os ensinamentos delas, né? Por mais que eu não convivi com a minha bisavó, mas foi passado pra minha avó, foi passado pra minha mãe. Então, através das duas, eu aprendi. Através das primas, das tias, das pessoas mais velhas, né? É que eu também sou muito honrada. Todos que vieram antes de mim, eu honro e me reverencio. Porque sabem mais do que eu. Vieram antes de mim. Eu sou pequena e elas são grandes. E nas minhas orações sempre estão elas. Eu converso com elas energeticamente, né? Então, assim, nas minhas meditações, eu sempre vejo a minha bisavó, a minha mãe e a minha avó. Eu estou caminhando numa estrada de terra, numa grama verdinha. E tem estrada de terra, bem batidinha, assim, vermelho. E tem uma árvore no fundo, bem grande, tronco bem grosso mesmo. Uma sombra enorme. E está as três paradinhas ali. Então, assim, eu sei que elas estão ali porque elas estão comigo o tempo todo. Aonde seja que elas estejam, elas estão comigo. A energia delas estão comigo. A força delas estão comigo. Então, eu sei que eu posso pedir. Então, eu sei que eu posso contar com elas. Então, eu falo, mãe, esteja aqui comigo. Vó, avisa. Estou precisando. E eu sinto essa energia. Você tem estudado e tem conhecido essa terapia holística. Como você acha que esse trabalho seu, esse interesse, tem relação com essa ancestralidade, que é de uma benzedeira, de uma curandeira muito famosa? Eu estou tentando trazer o que é a parte da benzedeira, da curandeira, para o mundo de hoje. Porque foi se perdendo com o tempo essa parte, a das ervas, de você trabalhar com as ervas, uma doença. Porque se você for ver a bula de um remédio, tem ali várias ervas. Então, assim, tirar um pouquinho essa parte do remédio não é tirar de tudo. Uma terapia holística, uma terapia holística, ela vai trabalhar, na verdade, o emocional. Então, assim, muitas doenças são de fundo emocionais, que as ervas, elas ajudam muito. Um banho, um chazinho, uma garrafada. E como você traz isso, te traz, dentro da terapia holística, ela é mais bem vista. Porque se você simplesmente falar assim, ah, toma um chazinho, ah, isso não resolve, isso é parte de curandeiro. Aí vem intolerância religiosa, porque fala que é coisa de macumba, tudo é macumba, né? Virou tudo. E as pessoas não sabem que macumba, na verdade, é uma árvore. Que dali é feito, tira a madeira para fazer um instrumento que chama macumba. Quem toca macumba é o macumbeiro. Na verdade, é isso que significa macumba, né? Mas, muitas pessoas acham que tem a ver com... E as religiões de matriz africana sofrem esse preconceito muito grande, que, na verdade, é o que trouxe para a gente. Para o Brasil veio isso, essas partes das ervas e tudo mais. Então, a gente consegue trazer, sim, de uma maneira, para a terapia holística, essa parte do chazinho. Como a aromaterapia, que são os óleos essenciais, que é extraído a essência mesmo da planta ali, o vidrinho assim, ó. Uma gotinha, duas gotinhas já fazem um milagre. A gente brinca através das cores, através da argila, né? Que, como eu falo, eu faço parte do sagrado feminino, que é trazer de volta aquela origem da mulher, né? Através de várias maneiras. Um deles é o sangue menstrual, que, por muito tempo, foi dado como sujo, que é impuro e não é. O nosso sangue é muito bonito, vale ouro, porque é através dele que a gente gera. Então, ele não é impuro. Aí, a gente, na verdade, devolve para a terra, que é a nossa grande mãe, né? Então, assim, tudo isso a gente consegue trazer lá de trás para o mundo atual, nas terapias holísticas. Na verdade, nem faz sete anos que veio despertar, porque estava ali cutucando, estava ali chamando. Porque cada banho que eu fazia, antes disso tudo, já era isso, né? Eu sou muito banho de ervas. A lua, né? Cada fase de lua, eu estou ali tomando um banho diferente, um ritual diferente. É uma responsabilidade muito grande. E é uma honra também, de levar isso para frente, né? Eu tento passar isso para o meu menino, ele ainda está ali. Mas eu sei que é uma questão de tempo. Tudo tem o seu tempo, né? Eu convivi 16 anos com a minha avó e só fui despertar com mais de 30 anos. Tanto que a minha avó é falecida, minha mãe também já é falecida. Então, assim, tudo tem o seu tempo. E através das energias, através das meditações, que eu me conecto com a energia delas para trazer para o agora. Então, assim, é... É algo, assim, que é até difícil explicar, porque é algo mais difícil, né? Mas eu fico honrada em poder dar essa continuidade. Claro, de uma maneira um pouco mais moderna, né? De uma forma mais terapêutica. Porque era o que ela fazia, era a terapia da época, né? Vamos colocar aí, há 60 anos atrás, mais ou menos, era a terapia da época. As curandeiras, as mesedeiras, as parteiras. Hoje está voltando de novo os partos em casa, a simplesidade do hospital, daquela coisa pesada, né? As doulas estão aí. E tudo isso está voltando. E eu acho muito bonito voltar o que era antes. As pessoas estão precisando voltar o que era. Resgatar as raízes da gente. É muito bonito, é muito gostoso quando a gente consegue se conectar com isso. Pisar na terra mesmo ali, enfiar o pé na terra, a mão na terra, sabe? Que nem eu falei pra vocês, que eu vou ali na praça, enfia a mão na terra, sai com a unha preta. Não tenho vergonha de andar com a unha preta de terra. Não é sujeira. Não é nojento. Muito pelo contrário, é energia. Sabe? É onde eu consigo viver. Me alimento disso. Embora seja gordinha. É disso que eu me alimento. Né? E cada pessoa que se interessa por isso, que vem e conversa comigo e fala como é que é e me procura quando está precisando. Sabe? Qual o jazinho que é bom mesmo? Né? Ah, qual é o banho que eu estou precisando? Dá um banho pra mim aí. E você passa esse banho e a pessoa fala, nossa, eu melhorei. O que é esse banho? E eu só falo. Né? Eu só falo. E era o que a minha bisavó fazia. Era a fé. É a fé. É esse que é a... Não tem segredo. É a fé. O amor, o carinho que você coloca. Que era o que ela fazia. Porque trazer mais de 200 crianças pro mundo e amamentar um tanto delas é amor. Simplesmente amor. Com amor a gente pode tudo. A gente pode passar qualquer coisa. A Maria Servina, ela é muitíssimo lembrada lá. Ela deixou uma energia muito forte. Qual será que é a energia que a Maria Servina deixou nesse mundo? Fala um pouco sobre isso. É, acho que é a energia de que todo mundo pode fazer. Todo mundo pode. Essa energia do amor que eu falei. Porque trazer filhos ao mundo, trazer crianças ao mundo é uma responsabilidade muito grande. E amor também. Então, assim, com amor você pode tudo. Ela deixou isso. Com a força você pode tudo. Falando naquele momento de lutar, né? Contra o preconceito, o racismo. Tudo com amor, com força, sem abaixar a cabeça. Então, não precisa ficar. A cabeça é a luta.